A Cidade Enlouquece A Cidade Enlouquece Solidão O desejo violento Bate sem querer Pânico Verdństo Obsessão A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Ao que você presente Ebellino Mas não tem que se matar Pelo menos esta noite não Tá sozinha? Tá sem onda? Tá com medo? Seus fantasmas e seu enredo Sem distinto Toda noite uma imagem diferente Consciente, inconsciente Desartido A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você presente Interfírito Mas não tem que se matar Pelo menos esta noite não Esta noite não Não tem que se matar Pelo menos esta noite não Amém.